Vamos agora à humilhia do Papa Francisco. Jesus, várias vezes, e sobretudo, em sua despedida com os apóstolos, fala do mundo. E aqui diz que o mundo vos odeia, sabei que, primeiro, me odiou a mim. Claramente fala do ódio, que o mundo esteve com Jesus e terá conosco. E a oração que faz a mesa com os discípulos, na ceia, pede ao Pai que não os tire do mundo, mas que os defenda do espírito do mundo. Creio que nós podemos perguntar-nos qual é o espírito do mundo? O que é esta mundanidade, este mundanismo, capaz de odiar, de destruir Jesus e seus discípulos? Aliás, de corrompê-los e de corromper a igreja. Como é o espírito do mundo? O que é este? Seria bem pensar nisso, seria bom pensar nisso. É uma proposta de vida. O mundanismo. Mas alguém pensa que o mundanismo é fazer festa, viver nas festas. Não, não. O mundanismo pode ser isto, mas não é isto exatamente. O mundanismo é uma cultura. É uma cultura do efêmero. Uma cultura do aparire, do maquiagem. Uma cultura do hoje sim, amanhã não, amanhã sim e hoje não. E há valores superficiais. Uma cultura que não conhece fidelidade. E não sabe o que é fidelidade porque muda segundo as circunstâncias. Negocia tudo. Esta é a cultura mundana. A cultura do mundanismo. E Jesus insiste em defender-nos disso. E reza a fim de que o Pai nos defenda desta cultura do mundanismo. É uma cultura do usa e joga fora segundo as conveniências. É uma cultura sem fidelidade. Não tem raízes. Mas é um modo de viver. É um modo de viver. Inclusive, é um modo de viver de muitos que se dizem cristãos. São cristãos, mas são mundanos. Jesus, na parábola da semente, do semeador, diz que a preocupação do mundo, isto é, da mundanidade, do mundanismo, afogam a palavra de Deus. não a deixam crescer. E Paulo, nos Gálatas, diz vós, forças escravos do mundo, da mundanidade. sempre me impressiona, sempre me impressiona, sempre me impressiona quando leio as últimas páginas do livro do Padre Delibá, as meditações sobre a igreja. As últimas três páginas, onde fala, justamente, da mundanidade espiritual e diz que o pior dos males que pode acontecer à igreja. E não exagera, porque depois diz alguns males que são terríveis e isto é o pior, o mundanismo espiritual, porque é uma hermenêutica de vida, é um modo de viver, também um modo de viver o cristianismo. E para sopraviver diante da pregação, o evangelho odeia, mata. Quando se fala dos mártires que morreram por ódio à fé, sim, realmente, alguns era um problema teológico, ódio, mas não era a maioria. A maioria é o mundanismo que odeia a fé e os mata. Como fez com Jesus? É curioso o mundanismo. Alguém pode dizer-me mas, padre, isto é uma superficialidade de vida. Não. O mundanismo não é nada de superficial. Tem suas raízes profundas. Tem raízes profundas. É o camaleão que muda, vai e vem segundo as circunstâncias. Mas a substância é a mesma. Uma proposta de vida. Que entra em todos os lugares, inclusive na igreja. O mundanismo. A hermenêutica mundana. O maquiar-se. Tudo se maquia. Para ser assim. O apóstolo Paulo vem a Atenas, vai a Atenas e ficou impressionado quando viu no Areópago tantos monumentos dedicados aos deuses. e ele pensou em falar a eles sobre isso. Mas vocês são um povo religioso, vejo isto, isto. Me atira a atenção em aquele altar. Ao Deus desconhecido. É este que eu conheço, venho dizer a vocês quem é. E começou a pregar o Evangelho. mas quando chegou a cruz e a ressurreição se escandalizaram e foram embora. O mundanismo tem uma coisa que não tolera. O escândalo da cruz. não o tolera. É o único, a única medicina contra o espírito do mundanismo é Cristo morto e ressuscitado por nós. Escândalo e por isso quando o apóstolo Giovanni na primeira leitura prende o tema do mundo e diz é a vitória contra o mundo e diz é a vitória contra o mundo e a nossa fé. A única, a única fé em Jesus Cristo morto e ressuscitado. e isto não significa ser fanáticos. Isto não significa deixar de ter diálogo com todas as pessoas, não. Mas da convicção de fé do escândalo da cruz da loucura de Cristo e também da vitória e também da vitória de Cristo. Esta é a nossa vitória diz João. A vossa fé. Peçamos ao Espírito Santo nestes últimos dias inclusive na novena do Espírito Santo o Espírito Santo do tempo Pascal a graça de discernir o que é mundanismo e o que é o Evangelho e não deixar-nos enganar porque o mundo nos odeia o mundo odeou Jesus e Jesus rezou ao Pai a fim de que nos defendesse nós do Espírito do mundo. do Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo e o